Levanta a mão, rua, eu deixo de rastrar Mão venha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Venomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o amor te conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil Venomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, 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 samba do Brasil Levanta a mão tua E fecha o teu rosto Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Cansando e rebulando Se parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o amor te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil